Fala galera sejam bem-vindos ao canal bolseiro fale amigo e entre e no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal de uma caixa que recebi da Amazon no meu quarto do hotel lá em Londres e eu não fazia ideia do que encontraria nessa caixa, algo exclusivo e impressionante eu acho que foi no penúltimo dia no hotel em Londres durante a minha ida a premiere mundial da série os anéis de poder que eu cheguei no quarto e encontrei uma sacola com uma caixa bem pesada claro que eu fiquei super curioso mas eu não tive tempo para abrir fazer um unboxing dessa caixa lá em Londres então segurei a ansiedade e trouxe essa caixa fechada aqui para bolsão e gravei um unboxing para vocês mas antes de tudo se você ainda não se inscreveu no canal deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo botãozinho vermelho aqui aqui embaixo já dá um joinha aí e clica no Sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo e como muitos sabem temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios para saber mais sobre esses benefícios clique no primeiro link da descrição eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel e sem mais demora vamos ao unboxing então vamos lá galera podem ver aqui caixinha da Amazon né eu tirei aqui a nota tinha a nota aqui em cima eu tirei porque tinha informações muito pessoais do hotel e tudo mais eu tinha uma nota aqui também com valores e um monte de coisa né então tirei essa parte aqui vão ter que ir aqui no modo ogro também porém no estilete né se a gente consegue abrir aqui facilmente eu tô super ansioso para ver o que tem nessa caixa aqui não faço ideia mesmo assim tá não sei o que que tem mas eu tô muito ansioso porque com certeza é coisa boa né com certeza que vou ficar impressionado e vamos ver se consegui aí e a outra caixa eu consigo tirar assim e pronto a caixa dentro da caixa né olha só tem uma cinta aqui ó tem uma cinta aqui ó tem uma cinta aqui deixa eu tirar essa cinta é mais um lacre aqui ó o Lord of the Rings the Rings of Power é muito bom e com medo de ir no estilete rasgar essa caixinha aqui viu e vamos ver só devagarzinho que eles conseguem tirar a tem aqui nossa só puxar aqui a inteligência viu então vamos lá o meu Deus Uau é tipo uma alexa gigante gigante o tamanho disso a bola gigante e eu não acredito que é temático isso daqui pode estar de brincadeira só pode Uau olha o tamanho dessa Alexa que é uma ecodote na verdade né e temática dos anéis de poder meu Deus que coisa maravilhosa gente Uau ficou muito muito lindo mesmo e eu tenho né algumas Ecos eu tenho três ecodotes na verdade eu tenho duas uma eu vendi para um amigo meu é olha só tentar até para colocar num suporte eu nem sabia que tinha desse tamanho aqui né não sabia mesmo vou mostrar aqui na outra câmera enquanto isso eu vou também olhando se tem mais alguma coisa veio o carregador o carregador pelo eco muito bom acho mais nada acho que é isso e essa parte aqui do carregador é isso mesmo então é o padrão aqui ó da Inglaterra né esse padrão esse padrão aqui de o carregador tem que colocar o conversor aqui o adaptador na verdade né mas olha que coisa linda galera ficou muito bom muito bom mesmo amei 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 daqui guardar com carinho usar com carinho né Uau eu gostei demais esse presente da Amazon acredito que todos os influenciadores que foram às estrelas dos Estados Unidos e Londres ganharam uma também porque eu já vi que o Will do Vorken Ransom postou uma foto com a dele a Amazon acertou em cheio no presente já vou deixar ela no meu escritório acredito que esse desenho tem a relação com o Númenor parece um sol né e olha só quem está aparecendo aqui o Gandalf do like então já dá um joinha aí o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior então me conta aí o que você achou dessa Alexa não vai ficar me chamando de vendido e nem de em bolseiro hein e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar um gostei e ativar o sininho das notificações isso me ajuda muito se você quiser ser um patrocinador do canal você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon você também ajudará se você se tornar um membro do canal ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem e aí 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 e aí